Bora lá! Vá, vá, vá! Vamos lá. A experiência nas montanhas tem que ser grande, você tem que conhecer o lugar, porque caiu aí embaixo das costas mesmo. A primeira dessa moto é muito longa, eu estou de primeira. Aqui é muito ocupado, é muito trânsito, porque muita gente vem pra cá, tem muito chalé aqui, tem muita coisa pra esse lado de cá. Tem a Helen que está tendo a Oktoberfest aqui agora. Então é meio doido, velho. Louca, velho. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Os caras piraram com a minha moto, velho. Puta merda, tá linda, velho. Que é isso, doido? A curva boa dessa não pode fazer por causa dos carros, velho. Vão olhando a paisagem aí galera, olha aí, as árvores tudo ficando amarela. Daqui mais um mês, dois meses, isso aí vai estar, parece que explodiu uma bomba, parece que explodiu uma bomba e está tudo no talo, velho. Tem uma folha bicho, é uma onda bicho. É uma onda bicho. É, ele faz outro percurso. Cada um tem um jeito de fazer o percurso, velho. É, ele faz um jeito de fazer o percurso, velho. É, ele faz um jeito de fazer o percurso. É, ele faz um jeito de fazer o percurso. Ele tem que estar olhando a esposa dele lá atrás Na poche Aquela poche branca é da esposa dele É, filho, o caba tem dinheiro, meu irmão Se eu não me engano, acho que ele é médico, alguma coisa assim Parece que ele é médico, se eu não me engano Então, se eu não me engano, acho que ele é médico Eu só vou subir a montanha uma vez e descer e vou pra casa Olha lá as montanhas E aí Então, se eu não me engano, acho que ele é médico, se eu não me engano E aí Então, se eu não me engano, acho que ele é médico, se eu não me engano Aqui é um lugar pra você vir com a moto bem revisada, bicho Não venha com pneu careca pra cá não, que você vai cair, meu irmão Pneu careca e frio, né Pneu careca e frio, né O cara ligou a seta e não entra, velho, tá doido Cara, não aposta, bicho Que aqui tem muita vinícola, entendeu, também Tem muito lugar aqui que fabrica vinho E aí 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 Boa essas curvinhas Foi boa Aí morgou aqui Mas é isso Essa é a brincadeira da gente aqui Em Atlanta Só que a gente está em Isso aqui é da Lonegar Está esperando a esposa dele O trânsito também não ajuda Espera a esposa dele vir E aí 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 Olha o perigo de cair aqui Cair lá embaixo No meio dessas árvores Aí o cara se quebra tudo Então a gente não faz isso aqui Em alta velocidade Geralmente é 50 60 milhas Quem quiser ver A velocidade que eu estou Você multiplica aí Tipo 1.6 Aí vai dar quilometragem Olha o perigo de cair 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 Filé né Se você pega um cara Que tem muita experiência Dois, três caras Que tem muita experiência Meu irmão Você vê os caras Fazendo essas curvas Que você pira É quase cotovelo no chão Quando não tem tráfico nenhum Não tem nada Geralmente é dia de semana Não tem nada Quero pegar a filmagem dele Tá ligado Bonito isso aqui né Isso aqui vai cair folha pra caramba Aí quando tiver caindo muita folha Que chove Aí ninguém vem pra cá não Porque isso aqui vira um sabão As folhas na pista Entendeu Aí não tem como não Esse lado de cá tem muita fazenda Muita coisa Quero mandar um abraço O meu amigo O meu amigo salvador Você olha lá na frente O carro tá entrando lá E assim Progressivamente Entendeu Lugar bonito aqui Esse pedaço E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu disse, os carros atrapalham demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um lugar aqui que você vai ver os ursos. Você vem ver os ursos para invernar, alguma coisa assim. Eu vou procurar saber para poder vir, entendeu? Não sei se ele acha que ele vai pegar a esquerda aí. Vamos lá. 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 Escuta. Escuta o ronca aí. Escuta o ronca aí. Escuta o ronca aí. Vamos lá. Não posso fazer barulho. Não posso fazer barulho, né? Cadê a polícia? O cara falou que o ronca aí. O cara falou que tinha aí. O cara falou que tinha aí. Bate com a mão em cima do capacete é porque tem polícia. é muito fechado? Não tô vendo. Esse é que é todo o ronca. Eu vou procurar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bateria da máquina da minha câmera vai acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais.